Agora é a minha vez de lutar contra esses vilões Eu sou o Estevão Eu tenho intuição Uso um miraruz Viajo de lá pra cá Chegou a minha vez de lutar E todos salvar Esperar Aí vem ele Chegou, pega poder Forte e corajoso Bonito e estiloso Miracos, 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 miracos do cavalo Miracos, 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 miracos do cavalo